A cultura que há de vencer, a cultura que brota das ruas O que nos fortalece é a terra, então tire as suas mãos sujas A cultura que há de vencer, a cultura que brota das ruas O que nos fortalece é a terra, então tire as suas mãos sujas Inimigo de todos os seres, é a causa de todos os males Derrubando montanhas minério, mas antes já vieram pelos mares Foi tudo pelos ares, ouro furto, foi tudo pelos mares Jovens vidas estão tentando cobre com lama Mas aqui o povo floresce e vida, brota lá no jardim pra você ver Ou melhor só encontrar na praia, 10 artistas por metro quadrado Sem contar você nem acredita A cultura que há de vencer, a cultura que brota nas ruas O que nos fortalece é a terra, então tire as suas mãos sujas A cultura que há de vencer, a cultura que brota nas ruas O que nos fortalece é a terra, então tire as suas mãos sujas O pé no chão, o sorriso, o contato no mundo e as crianças na rua A cultura grita nas esquinas, nas quadras, vielas e escadas Que não tem dinheiro que vale, ou abafe a potência da vida A cultura, mais amor, mais ouvido e afeto O que nos fortalece é a terra, então tire as suas mãos sujas